Olá, tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui para provar que Deus não pode ser nem onipotente, nem onipresente e nem onisciente. Todas as três atribuições a Deus fazem com que Ele se contradiga. Vou explicar porquê. Se Deus é onisciente, certamente Ele vai saber de todas as coisas, não é? E porquê, na maioria das vezes, acontecem coisas e Deus nunca está lá para intervir, nunca há uma intervenção divina. Exatamente, essa intervenção divina, essa onisciência, não aparece. Porque quando eu e você estamos com problemas, nós procuramos Deus. É óbvio que não. Nós procuramos a polícia e procuramos a ajuda de outras pessoas. No vídeo anterior, eu falei no advogado, agora eu falo no juiz. Se Deus é onipotente, quer dizer, Ele tem poder sobre todas as coisas, Por que acontecem tragédias no Brasil e no mundo afora? É mesmo, até mesmo com os próprios religiosos, se machucam e acabam sendo feridos. Por que o poder de Deus não aparece? Exatamente, não aparece. Então, é mais um vínculo quebrado. Então, pessoas, amigos, queridos, vamos para o terceiro tópico, a onipresença. O que é onipresença? Onipresença é quando eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E por que, quando um gatinho está na árvore, você chama o bombeiro? Ou quando um fio de eletricidade cai na sua casa e você chama a CMYG para arrumar? Onde está Deus? Que não vai lá? Em hipótese nenhuma. E salva o fio da sua casa. Então, pessoal, essas três atribuições são desmistificadas quando a gente fica desamparado de uma proteção. Tem um vídeo meu que eu falo sobre que anjos da guarda não existem. E eles estão próximos de Deus. Nunca que você precisa, eles estão para te ajudar. Entendeu agora? Por que as três juntas anulam a Deus? Porque a partir do momento que ele vai... E aparece com todos os tributos, ele se torna invencível. Por que isso não acontece? Continuamos simplesmente sem proteção de ninguém. Eu enviei um vídeo para o Facebook, onde era para Deus castigar uma pessoa infiel. Ele estava chutando o próprio filho. Dá para acreditar? Então, pessoal, onde está Deus nisso? Pessoal, acordem. Está na hora de vocês simplesmente... Pensar por si. Porque quem protege a família de vocês... Protege a educação dos seus filhos... E põe comida na mesa... São vocês. Não adianta. Não resolve. Acreditem em vocês mesmos. Aí, galera. Se inscrevam no meu canal. Obrigado. Um abraço para todo mundo. E esta é... Um momento de felicidade. Obrigado a todos os meus amigos que estão sempre comigo aqui. E lá, no nosso grupo, falando sobre libertação mental. Seja livre. Simplesmente livre. Obrigado e valeu.